Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia você do interior do estado do Amazonas, você aqui da capital de todos os bairros de Manaus, agradecer em primeiro lugar a Deus por mais um programa e especial de férias. Eu quero relembrar aqui uma história que eu cantei, fui lá, que me tocou muito pela forma dela estar com esse problema, mas se é uma mulher pra frente, embaixo da cabeça a Dona Rosa, Dona Rosa tem um problema, mora numa cadeira de rodas, mora sozinho, é lá na cidade de Deus e a Dona Rosa é um exemplo de superação, superando todos os obstáculos, mora só, o vizinho que ajuda, e faltava o gemelho, faltava a alimentação, nós fomos lá, nós fomos lá e tivemos essa felicidade, esse prazer de conhecer mais uma senhora, uma força muito grande de vencer, porque também é uma serva de Deus. Mostra a história da Dona Rosa, por favor. Eu me conto aqui, no Zubi 2, aqui mora a Dona Rosa, a Dona Rosa mandou um vídeo pra mim, ela é tetraplástica, ela mora só, não tem ninguém que ajude, quem ajuda a ela, são os vizinhos, e ela precisa de ajuda, e ela me mandou, me pedindo ajuda, que eu viesse fazer uma visita pra ela, e nós estamos chegando aqui, ela não sabe que nós vamos na casa dela, e nós vamos lá ver a situação dela, e aí nós vamos, vamos contar um pouco da história dela, como é que ela consegue viver sozinha em uma casa, e uma senhora tetaplástica, né, uma senhora de idade, vamos por aqui, que ela não tá sabendo. Dona Rosa, mora aqui, hein? Morreu. Oi, Dona Rosa. E aí, Dona Rosa? Tudo bem, Gocinho? Que surpresa. Toma, né? Não, vocês me pegaram de surpresa, que bom que você tá aqui. A senhora aqui é a senhora que mora. É, aqui que eu moro, aqui que eu moro, a senhora não quer entrar não? Vou entrar. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, todos os dias. É? É, acho uma bênção. E a senhora mora aqui? Moro aqui, sozinha. Sozinha não, e o nosso senhor, acho que o Fernando está louvor quando vocês chegam. Amém. Eu não conheço o ministério, né, mas... É, mas vai conhecer onde é? No nome de Jesus. Aí eu moro aqui sozinha, aí as vizinhas que me ajudam, a pastora Ângela, as vizinhas daqui, é, ela vem, dá uma força, né, porque eu sofri um acidente de moto quando eu trabalhava, aí eu tive TRM, quebra de medula, a medula foi danificada, né, tive três vértebra quebrada e a medula perfurada, então eu não tenho movimento daqui pra baixo. Só mexo de braço. Aí eu tenho a ajuda delas, eu sou sozinha, a família não existe, né? A minha mãe eu não falo tanto quanto, porque a minha mãe já tem 84 anos, né, mas... Como é o nome das suas filhas? É, uma é Anne e outra é Gisele. Ela sente falta? Muita falta. Quem sente, pastor, de uma família? Ela vinha assim? Gostaria. Gostaria, já até liguei pra elas pedindo perdão, porque quando eu separei do pai eu deixei com eles, elas com ele, porque... Não vou ser sincera, não tinha condições financeiras pra sustentar, eu acho que foi isso, talvez elas não aceitaram, né, deveria ter ficado com elas, mas eu esperava que com o pai dela elas ficassem melhor, porque ele era uma pessoa que tinha melhor condição do que eu na época. Quantos anos ela tinha na época? Na época que eu me separei do pai delas, uma tinha seis e a outra tinha sete. Sentiram a sua pauta? Sentiram muito. Depois disso, elas já vieram com a senhora? Não, nunca vieram aqui. Nunca vieram. Ela é o teu neto, não conheço o meu neto. A senhora fica o dia todo aqui. Sozinha? Eu durmo sozinha aqui. As vizinhas vêm me dar o café, fazer as coisas, como eu digo, a pastora me ajuda, todo mundo me ajuda, mas aí eu tranco, elas me dão, aí eu durmo sozinha. Seus olhos iluminam... Eu ligo pra 190, eu sei lá. Então as vizinhas precisaram de alguma coisa? Ah, sim, 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 ligo pra pastora, ligo pras meninas. Você já pensou que você solta assim ou não? Fez nove anos, agora em julho. Nove anos. Foi, foi o que me bateu. Eu tenho até uma pessoa que me batemos, só que eu não tenho condições de entrar numa briga com um homem que é procurador do município e advogado. Pobre. Mas o senhor, com o senhor, foi a luz desse tempo todo, né? Foi ele, bateu, foi ele que bateu, ele assumiu tudo, mas deu até um tempo, ele parou, não ajudou mais. Só esse remédio, esse aqui, olha, hoje foi 120 reais. Só tomou. É, porque ele é pro... Isso, porque eu tenho problema renal, né? Eu uso essa bolsa já vai fazer seis meses. Eu tirei os catéteres, tinha dois catéteres. Só se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais. Ninguém vai visitar? Ninguém, não foi nem no hospital. Aí eu... Deus não me abandona, né? Deus não me abandona, esse não me abandona nunca. Eu tive uma vez, a pastora pode ficar, eu tive uma vez aqui pra morrer, se não fosse elas. E Deus, em primeiro lugar, Deus, né? A gente tem que colocar Deus na vida da gente, né? Porque ele é o que sabe todas as coisas, né? E eu digo assim, errar todo mundo erra, mas atira a primeira pedra daquele que não tem erro, né? Eu tive erro, cometi erros, mas graças a Deus conheci um Jesus. Que eu acho que também, da mesma forma o Senhor conheceu, né? Que transformou a sua vida também, como transformou a minha, né? Que só é Ele que pode fazer isso por nós mesmos, né? Sem Ele a gente não é nada, é absolutamente nada. Se Deus não tiver na nossa vida, quem somos nós? Como é que é o nome das suas filhas? O nome é a Anny e a outra é a Gisele. Hoje ela tá com quantos anos? Hoje a Anny tá com 26 e a Gisele tá com 27. São novas, né, ainda? É. Todas as duas casadas. A Anny é casada, a Gisele não. Moram juntos? Não, a Anny mora no Parque 10, mas no conjunto, e a Gisele mora com o pai dela. A Anny tem o Mateuzinho, bebezinho, ainda vai fazer um ano. E a senhora acha que elas guardam alguma mágoa por causa disso? Acho que sim, porque eu falo pra elas, quando vocês conhecerem o verdadeiro Senhor, o Deus de tudo, vocês vão ver que mágoa não vai resolver a vida de vocês, entendeu? A gente tem que conhecer o verdadeiro Deus, minha filha. Todo mundo erra. Eu diria pra ela que eu a amo muito, meu neto, amo minhas filhas de todo o coração, apesar dela não vir aqui. Amo porque são minhas filhas. Gostaria muito de ter esse encontro maravilhoso com elas, de poder abraçar, beijar, pedir perdão, né, assim, pessoalmente. Desculpa que eu tô emocionada, né? E dizer a elas que eu amo sempre, e vou amá-las sempre. E se eu fiz alguma coisa errada, se eu fiz, foi só pensando no bem delas. Eu queria que elas entendessem isso, entendeu? Que a mãe se preocupou, foi com o bem-estar delas. Porque é ruim nós termos ficar uma mãe separada com duas filhas mulheres. Só o que eu quero dizer pra vocês é que eu tô tratando aqui de uma mãe com duas filhas. E eu sei o quanto é grande o amor de uma mãe pela uma filha, de uma filha pela uma mãe. Se houve um problema desse, eu acho que não tem por que não haver um perdão, né? Porque depois que partir, não tem mais jeito. Dizer, eu poderia ter perdoado minha mãe, poderia ter ido lá, poderia ter ficado com minha mãe. Mesmo que ela, se vocês acharam que ela abandonou vocês, mas ela já pediu perdão, já reconheceu que errou, hoje não falha mais. E nós vamos tentar fazer esse encontro, vai ser, é, 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 eu conheço um Deus que nada é difícil. Eu conheço um Deus que pra Deus nada é impossível. Deus faz tudo no certo e como Ele quer e do jeito que Ele quer. A senhora precisa de material de higiene, né? Material higiene, o que eu tenho necessidade? É material, é fralda, porque a fralda gerética é muito cara, né? É, eu preciso de uma alimentação por causa desses remédios que são caros, você ouviu? O ovo, como tanto de comida, como, como se como peixe, como frango. Eu só não posso comer ovo, algumas coisas por causa dos rins, né? E a comida tem que ser sem sal, por causa dos, do problema dos rins. Isso, também material de higiene. Isso, fralda, a minha cadeira de banho, essa, ela tá quase pra quebrar. Essa aqui também tá bem fragilizada já. Cadê? Deixa eu ver o que foi que nós, ela me pediu aí pra gente ajudar. Deus que é tão grande, mora no meu coração, seu braço é a ponte. Vamos ver, o que que tá chegando aí? Aqui, ó, isso daqui são as fraldas, tá bom? Obrigada. Aqui tem dois pacotes em cada. Obrigada. As fraldas. Aqui tem um material de higiene, tá? Tá, obrigada. Aqui tem uma cadeira de roda. Glória a Deus, obrigada. Novinha. Que linda. É. De banho. A cesta. Tá, coloca ali, por favor. A cesta básica. Isso. Eu costumo falar que algumas coisas que não servem pra alguém, servem pra outras pessoas. Que a gente possa... A senhora tá ganhando uma cadeira de roda de banho nova. Isso. Aí eu tô vendo uma ali que a senhora disse que já tá... É. É até louco. É. Aí vai servir pra alguém. Ela que tá danificada ali, entendeu? Na parte do assento. A gente só que ajeita tudo que vai servir pra outras pessoas. Pois é. Também é só que ela tá ganhando uma nova. Pois é. E aquela de roda ali também, se ajeitasse, não poderia. Porque essa minha também tá pra quebrar. Porque se eu ver aqui embaixo, tá soltando já o forno dela. Ó. Ela é muito antiga. Ó. A gente vai mandar ver pra senhora isso. Pois é. Aí essa daí, como eu disse pro senhor, só pode... Fique à vontade. Aí a gente vai arrumar pra outras pessoas que... Que precisam. Nesse estado. Essa que temos demais. É só o arquivo da sua memória. Agora ele quer, como o Jorimit. Procemos aí que a senhora pediu. Nós vamos tentar fazer esse encontro com a sua família. Que eu acho que a verdadeira felicidade vai ser essa. Eu vou pegar, tá bom? Nossa produção também tá em contato. Já pegou? Sim. É o de cima. É o de cima. Aí nós vamos tentar em contato. E o que eu posso dizer pra senhora é que... Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa... Vim... 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 Curar. Porque tem muitas pessoas hoje. Que tem dinheiro, que tem poder, que tem fama. Mas não conhece o Deus que a gente vive. E vive numa vida... Que... Não gostaria de estar. É o programa desde o antigo programa. É o programa desde o antigo programa. E quando eu coloquei no 13 que eu vi o seu programa, eu fiquei assim, perplexa, né? Como Deus mudou sua vida. Eu fiquei muito maravilhosa. Eu disse, nossa... E um desejo que eu sempre tive também... Aí quando eu sofri acidente, eu perdi os dentes. Então quase eu não sorriu. Eu coloco a mão porque eu tenho vergonha, né? Aí eu gosto... Eu até disse pra ele um dia... Porque... Que esse anjo de luz vim aqui... Se ele puder me ajudar com a minha dentição... É uma boa... Porque dá pra sorrir melhor, né? Porque quebrou na hora do acidente, né? Tá bom, tá bom. Minha produção... Vê direitinho e aí marcar. Tá bom. Ah, mas isso aí é um sonho só. O que vocês fizeram aqui por mim, eu já tô muito agradecida. Só o Senhor está aqui através de Deus, né? Porque eu sei que são mil e tantos vídeos que o seu programa recebe, ou até mais, eu não sei. Eu acho que entra de madrugada dentro, né? Então é um privilégio pra mim, né? Que o Senhor esteja aqui. Deus tinha marcado essa hora. Tinha marcado esse encontro. Eu acho que tem outro... Outro... Outro, mãe Deus, se não vai lá que ela tá... Eu tava no computador e ele já tá passando de quatro mil. E eu olhando aí... Minha produção de fósseis e a senhora aqui. Aí eu vi a senhora que tava... Mãe Deus, tô com a preparação. Eu quis dizer que... Hoje eu não sou deputado federal. Hoje eu sou um... Posso dizer que sou um homem público? Sim. Mas eu não tenho mandato de deputado federal. Hoje eu posso dizer que... Eu tenho prazer na minha vida em dizer que...